Parece uma porta para um apartamento comum, só que não, é a casa da Barbie. Epa, que história é essa? É isso mesmo, gente, essa é a Barbie e é de Jundiaí. De verdade mesmo, o nome de batismo dela é Barbie Tavares. Quem deu nome foi a mãe, que era apaixonada pela boneca. Fora do personagem, ela trabalha como administradora de empresa, normal. Mas é o mundo cor-de-rosa que domina. Isso daqui para mim é um hobby, eu tenho minha vida profissional, né? E isso daqui é um lazer para mim, nas horas vagas eu vim aqui nesse mundo encantado e me dar energias para continuar. Mas eu sou profissional, tenho outra minha vida história, tenho meu emprego, meu salário, minha vida, minhas viagens, que inclusive eu trago para o apartamento, as bonecas. Chegou a hora então de mostrar a casa da Barbie. Caminhamos por decorações cor-de-rosa e tcharam, aqui estão. Barbies de todo tipo que você puder imaginar, divididas em dois quartos. Mais de 600 no acervo dela. A primeira lançada, inclusive, de 1959 e feita ainda de porcelana. Tem outras clássicas e antigas como a Astronauta e uma lindíssima, negra, com cabelo poderoso Black Power. E como não falar das coleções temáticas como as de cinema? Audrey Hepburn. E também, claro, o casal real Kate Middleton e o Príncipe William. Tudo de fora do Brasil depois de muita luta e dinheiro para conseguir, porque são raros. E intocáveis dentro das caixas. Dá uma ciumeira danada na Barbie. A de verdade, claro. Muito ciúme. São poucas pessoas que vêm aqui, porque eu tenho medo que alguém queira levar, ou fica olhando, ou quer colocar a mão. Eu falo, só olha, não põe a mão. Ela não mora aqui não. Esse apartamento é mantido só para as Barbies. E tem outros artigos de decoração, como o pianinho, que fez parte da infância dela. Nos armários, outros itens do universo de imaginação da Barbie, como fantasias, bonecas versão mini, e até bolo cenográfico de aniversários que ela já fez. Para ela, tudo isso é como se fosse um santuário. Eu vivo num mundo encantado, que tudo é possível. Que eu posso ser quem eu quiser e posso fazer o que eu quiser. Ela conta que a paixão é tanta, que ela escreveu músicas em homenagem à Barbie. E a gente vai deixar você ouvir um pedacinho agora, enquanto observa imagens de outros momentos emocionantes para ela. Uma visita a caráter no Castelo das Princesas, na Disney. Eu sou uma boneca, meu mundo é a Barbie. Amorosa, encantada, come on everybody. Eu sonho acordada, nasci para brilhar. Jandona, limousine, um imex e voilá. Na Disney ou Bahamas, vou sempre arrasar. Vou indo a Hollywood, barril ou voar. Sou diva poderosa, chique e maravilhosa. Dou um beijinho no ombro, com quem eu vou casar. Agora, aqui em Jundiaí, ela não nega. Também só anda de cor de rosa. Mas garante, tudo não passa de um desejo genuíno de manter a criança interna, aquela que muita gente acaba perdendo ao longo do tempo, falando mais alto. Todo mundo teve infância. Isso daqui não leva a mal, é um sonho encantado que todo mundo deveria gostar. E as crianças, principalmente, eu vejo o olhar delas, elas perguntam se eu sou de verdade. E eis a questão, eu não quero ser a Barbie, né? Eu gosto, eu sou fã, eu sou colecionadora, é diferente. Eu acho que a gente vai estar sempre jovem, eu acho que a mente comanda tudo. Então, você está de bem com a mente, está bem jovem, está sempre feliz, né? Que jovem tudo pode, tudo vale. Então, isso é importante. A gente nunca envelhecer. Depois dessa reportagem, Barbie voltou para o seu trabalho comum, com o seu carro comum. Mas a gente vai repetir a cena inicial para se despedir de mais uma história que só a nossa terrinha tem. Tchau, Barbie! Tchau, Barbie!